E já está aqui comigo Dona Kelly Martins. Tudo bem, Dona Kelly? Olá, Lodi. Tudo bem, e você? Bom, vimos agora um pouco aí a matéria do Israel Espíndola falando do tempo no mês de março, né? Mês de março que é marcado então por essa transição, mas ok, estamos ainda no começo do mês. Exatamente. E hoje um calorão danado. Hoje e os próximos dias e no passado e no decorrer da semana, né? Nada mudou, nada vai mudar. Eu sempre brinco que eu venho aqui falar da previsão do tempo, só que ela não muda, né? Nós estamos falando de calor e calor desde o fim de semana e isso continua hoje aqui em 3 de agosto, nessa terça-feira, né? Que nós vamos ter novamente um tempo quente e seco, não só aqui, mas em todo o Mato Grosso do Sul, com a umidade aí que preocupa, variando entre 15% e 35% nas horas mais quentes do dia, que é ali no período da tarde, a partir de uma hora até 3 horas da tarde. Então a umidade, esse índice é bem baixo, segundo a Organização Mundial da Saúde e por isso requer então cuidado com a saúde. E esse forte calor associado à umidade, então pode favorecer que haja uma formação de pancadas de chuva, não aqui na região leste, mas na região norte do estado, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Para a nossa cidade, para os municípios da região leste, não há essa previsão de chuva, pelo menos até quarta-feira. Sem sinal de chuva, na quinta-feira também não. Sexta-feira há uma probabilidade bem remota de que possa sim ter uma pancada de chuva em áreas isoladas e aí estamos esperando para o fim de semana, até este momento é quando o volume de chuva está aumentando, nós já estamos aí com o volume, a expectativa de 70% que chova no sábado e também no domingo, aqui em Três Lagoas e em alguns municípios da região leste. Vamos torcer para que isso aconteça. Enquanto isso, hoje os termômetros podem registrar temperatura máxima de 40 graus, continua o calorão e para a quarta-feira mais calorão e um dia abafado aqui em nossa cidade. Você acompanha comigo isso aqui no painel, mostrando o cenário dos municípios. Neste primeiro momento, nós temos as imagens aqui de Três Lagoas. Hoje pela manhã, olha só, sem nuvem no céu, o sol brilhando, mostrando que vai ser um dia quente, um dia abafado. Aqui em nossa região, são imagens feitas no momento em que nossas equipes de reportagem estavam na rua. Então, nós trouxemos aí essas imagens, mostrando que vai ser um dia bem quente. Agora sim, nós temos o cenário aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, na quarta-feira, pode registrar uma mínima de 26 graus com uma temperatura máxima de 39. O município de Paranaíba, máxima também de 39 graus. Aparecido do Taboado, ali na média, de 38 graus. Inocência mínima de 23 com uma máxima de 39 graus. E água clara, então, batendo o recorde na nossa região. 41 graus de temperatura máxima para quarta-feira. É o calorão se prolongando no último mês do verão. Mas vamos saber como é que está lá fora, quem está transitando nas ruas de Três Lagoas, debaixo desse sol aí, desse dia bem quente. Quem acompanha comigo por imagens, pela TVC, pela rede social, pelo nosso portal RCN67, Avenida Ranufo Marques Leal. Olha só, o perímetro urbano da BR-262, aqui em Três Lagoas, próxima região do Cristo. 34 graus, já fazendo aqui em nossa cidade, hein? Podendo chegar a 40 graus até o período da tarde. Continue com a gente no TVC agora, vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já, já.